Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas baixo da gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho, mas pra quem é o Dieguinho, para não perder os próximos vídeos e você, meu companheiro e minha companheira que me assiste todo santo dia, meu muito obrigado, tamo junto, já deixa seu like pra ajudar na divulgação do vídeo ou no dislike se você também quiser e segue a gente lá no Instagram, tamo fazendo um trabalho muito bacana por lá. Bom, nosso giro de notícias tem muitas notícias bacanas e importantes e como eu coloquei pra vocês agora na abertura do vídeo aí, eu já havia comentado ontem, mas esse vídeo institucional, na hora que eu gravei ali meu vídeo, eu não tinha visto ainda, então pra galera ter um pouco mais de noção do que a Ever Denison, a empresa que acabou de fechar uma parceria com o Vascão, é a maior do mundo no segmento, na implementação de nomes e números pra personalização, lovos, escudos, então você aí, vascaíno, que for comprar sua camisa oficial do Vascão a partir do dia 3, coloque seu número, seu nome tranquilamente, porque o do Ever Denison é muito bom e você não vai ter aquele problema de ficar descascando, soltando, caindo e o Vascão ainda ganhou uma grana muito boa. Bom, vamos falar de possível grana vindo pro Vascão aí através de mecanismo de solidariedade. E um recado, mais uma vez, que eu vou dizer pra torcida do Vasco, a gente tem que perder o hábito de ser máquinas compressoras e dilatadoras de jogadores na nossa base. Quantos jogadores nós queimamos aqui na nossa base que foram fazer sucesso depois? Diogo Barbosa, Matheus Vital, o próprio Evander, que eu vou entrar no mérito aqui agora, Alan Kardec, o próprio Felipe Coutinho foi muito xingado aqui antes de sair e depois fica todo mundo, volta, volta, pelo amor de Deus. E o Evander fez 52 partidas com a camisa do Vasco e marcou 6 gols. E hoje o Evander é o camisa 10 do Midtland da Dinamarca, foi campeão dinamarquês esse ano e no ano passado, em 60 jogos pelo Midtland, ele tem 18 gols marcados. É uma das estrelas da equipe e acabou de ser sondado pelo Porto e pelo Valência. Quem confirmou essa informação ao All Sport foi o próprio empresário do atleta, o Evandro, que inclusive é empresário do Wagner Love também e do Kennedy, jogador que foi ventilado no Vasco esses dias e é dono do CT das Vargas, onde o Vasco treinava até o Vasco inaugurar agora seu CT no mês de agosto. Então vamos ter um pouco de paciência porque o Evander com certeza teria arrebentado com a nossa camisa e antes de ser vendido, nos dando mais dinheiro ainda, ele teria entregado mais qualidade técnica. A Rony que acabou de sair, tinha um monte de gente, pô, bota, vende logo, se ele faz essa porcaria, bota no banco e daqui a pouco o moleque com certeza vai estourar. Vai ter muita gente se lamentando. Então fica só o recado aqui, vamos ficar acompanhando a situação do Evander porque ele sendo vendido mesmo, o Vasco pega aí mecanismo de solidariedade e pega uma grana boa. Ainda mais transação entre clubes europeus, os valores sempre são bem mais altos. Bom rapaziada, vamos falar agora de mercado da bola. Esse período aí de abertura de janela, período de transações, muitos nomes são especulados, há muitas sondagens, há muitos oferecimentos e tudo isso é normal, tá tudo isso dentro do pacote. A gente vai entrar em 2021, 22, 23, se olhar os anos pra trás, sempre foi assim e tá tudo dentro do normal. A nossa função aqui é informar. E bom, tem uma informação nova do jornalista Gustavo Medina, da Rádio Continental, lá da Argentina, que cobre o dia a dia dos clubes argentinos. E ele trouxe uma informação de que o Vasco fez uma consulta formal ao independente da Argentina, clube ao qual era o dono aí do Martin Benitti, né? Era, não é, dono ainda, né? Porque o Benitti tá no Vasco por empréstimo. E o Vasco foi consultar qual é a possibilidade e valores pra poder trazer o jogador. Lembrando que o Vasco tá indo ao mercado tentando trazer os jogadores. No caso do lateral esquerdo, arrasa a média. Com algum fundo de investimento, comprando o jogador e repassando ao Vasco, o Vasco é apenas um clube vitrine. Ou tentar empréstimos sem custos, que é o caso que o Vasco tá tentando fazer. O Vasco sondou não apenas o Sanches Minho e, por hora, o independente ainda não retornou à consulta do Vasco, que foi feita de forma oficial. Segundo o site Wall Sports confirmou, depois da notícia do jornalista Gustavo Medina da Argentina, o Vasco consultou também a situação de Ione Gonzalez, que tem 28 anos de idade. O Jorge Jesus quer dar uma olhada no jogador lá no Benfica, ver como é que ele tá. E caso contrário, ele seria emprestado para um outro clube novamente. E o Vasco gostaria muito de contar com o jogador. E também o Joel Carly, argentino, que foi descansado do Botafogo recentemente. O jogador chegou no Botafogo em 2016. E quem levou o jogador para o Botafogo foi o Antônio Lopes, que hoje tá no Vasco e gosta muito do jogador. O jogador disse ao UOL que tá muito feliz de estar no Rio de Janeiro. Gosta. A família já está adaptada aqui. Ele já mora aqui há quatro anos. Então vê com bons olhos a ida pro Vasco. Mas os valores não foram acertados. Então o Vasco tem situações aí com o Joel Carly. Tem o Lucão também, o jogador que é titular e capitão do Luzerne da Suíça. Então esses nomes estão mais próximos. Eu particularmente acho o Carly um zagueiro lento e já de idade avançada. Uma zaga com ele, Leandro Castanho ficaria muito pesada. Apesar de ser um jogador de razoável pra bom. Até fez boas temporadas no Botafogo. Foi muito útil. Mas tem um salário alto. E eu acho que é melhor o Vasco ter um jogador jovem. O Lucão, por exemplo, tem 27 anos de idade. E nós temos o Ulisses e o Ricardo Graça, que pra mim já compõem bem aquele setor. Se eu tiver mais alguma novidade, eu trago pra vocês sobre essa situação de mercado da bola. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, antes de finalizar o nosso girão de notícias, eu venho falar pra vocês que esse vídeo é um oferecimento da 1xbet. Já pensou em ganhar um iPhone maravilhoso? Semana que vem nós vamos fazer o nosso sorteio. Tá pertinho. Então você que tá sempre esperando aquele finalzinho de mês, ou tá em dúvida, não fique de fora dessa. Depois que eu fizer o sorteio, você vai se arrepender aí. Poxa, podia ser meu esse iPhone aí. É o terceiro iPhone que a gente tá sorteando aqui no canal em parceria com a 1xbet. Já sorteamos um PS4, cinco camisas do Vascão. E esse iPhone pode ser assim. E como é que eu faço pra concorrer, Dieguinho? É muito simples. Você clica no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Se cadastra no site da 1xbet e faz um pequeno depósito a partir de 25 reais e manda para o e-mail do canal. Futebolaco2019.com. E a gente faz uma live no final do mês. E se você for um contemplado, esse iPhone será seu. A 1xbet é um site de apostas. Paga rápido e paga bem. É a maior do mundo. E você pode apostar em várias ligas aí. Campeonato italiano, espanhol. Tem o Campeonato Brasileiro que tá voltando. Então venha pra 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Futebolaco. E seguindo a nossa batida aqui agora reta final. Bom, o Bruno Gomes, como eu informei pra vocês ontem via site oficial do Vascão, teve seu contrato renovado. E uma das coisas que chamou muito a atenção é a multa recisória. A multa recisória do Bruno Gomes é 179 milhões de reais. Um valor bem alto. E pena, né? Que na hora de ser vendido, eu não gosto nem de falar isso que o coração chega dói. Depois o jogador é vendido aí, se manter a lógica, né? Mas isso parece que tá mudando. O Vasco tá fazendo jogo duro pelo próprio Tales Magno aí. Vamos ver se o Vasco vende os seus atletas pelo valor que de fato eles valem no mercado. Porque a solução pro Vasco quitar a sua dívida, além de gerar outras receitas, é com certeza formar grandes jogadores na base e vender pra Europa. Se você vende aí 3 Bruno Gomes nesse valor aí, 179 milhões, o Vasco não tem mais dívida. Você paga a dívida inteira do Vasco com 3 vendas de um Bruno Gomes aí por esse valor. Então a solução hoje, e principalmente como os clubes europeus vêm pagando valores absurdos, que eu acho absurdo. Um jogador como o Mbappé vale mais de 1 bilhão de reais. Eu acho insanidade até um negócio desse. Mas os europeus pagam esses valores. Então você é formador, revela, vende bem, joga na dívida. Revela, vende bem, joga na dívida. Daqui a pouco você tá saudável e nunca mais, filho. É só botar bons times aí e tá vendendo um jogador por ano, acabou. Vive tua vida tranquila pro resto da vida. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like se você assistiu aqui até agora e curtiu o vídeo. Se você não gostou, pode deixar o dislike também que tá valendo. 1, 2, 3. Futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasco, tamo junto.